Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, mais um vídeo aí na nossa série de vídeos sobre agrofloresta e hoje a gente vai tirar um pouco de dúvida, esclarecer alguns pontos sobre qual é a diferença entre agrofloresta, agricultura sintrópica e permacultura agrofloresta e agricultura sintrópica é a mesma coisa, muda só o sentido filosófico de cada palavra quem, digamos assim, um dos pioneiros da agrofloresta no Brasil é o Ernest Goss é um suíço que veio para o Brasil há bastante tempo, ele é um pioneiro nessa área e ele que inicialmente chamava de agrofloresta e passou de chamar de agricultura sintrópica e não tem diferença, é a mesma coisa, na prática é a mesma coisa, muda só o nome é só o conceito filosófico mesmo da palavra, o que cada palavra quer dizer depois de um tempo ele achou mais interessante chamar de agricultura sintrópica a sintropia para ele fez mais sentido na questão mesmo, é a questão mesmo filosófica da palavra agrofloresta é agricultura e floresta junto, disso agrofloresta você produz os seus alimentos, é uma agricultura em meio a floresta você produz alimento junto, no mesmo lugar que você conserva a natureza e produz madeira e árvores e tudo mais agricultura sintrópica vem do conceito filosófico, do conceito contrário à entropia ou seja, da entropia negativa, sintropia mas o modelo de trabalhar é o mesmo e não muda nada vocês podem pesquisar aí sobre entropia, entropia negativa, que é a mesma coisa da sintropia que é daí o nome agricultura sintrópica, vem da sintropia eu não sou a melhor pessoa para explicar a questão da entropia, da sintopia, que é a entropia negativa eu não sou a melhor pessoa para explicar esse conceito para vocês mas quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí no YouTube tem muita gente bem mais capacitada do que eu falando para vocês então, não vou tentar aqui falar nada porque eu acabo complicando mais o conhecimento de vocês não é muito a minha área aí, eu não tenho um grande conhecimento sobre isso eu dei uma pesquisada por alto, para o meu entendimento mesmo e é só um conceito filosófico aí de cada nome mas quem quiser curiosidade, dá uma pesquisada aí facilmente vocês vão encontrar muito conteúdo e vão tirar a dúvida de vocês mas o que interessa aqui para a gente, que é o modo como você trabalha é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma já a Pemar Cultura é um pouco diferente Pemar Cultura é um conceito filosófico de estilo de vida lembrando que a agrofloresta e a agricultura sintrópica é um conceito filosófico só da palavra, do sentido da palavra a diferença é só um conceito filosófico do sentido filosófico de cada palavra já a Pemar Cultura é um conceito filosófico de estilo de vida isso aí é diferente esse estilo de vida, essa filosofia do estilo de vida da Pemar Cultura é de fugir de uma vida corrida hoje a gente tem uma correria muito grande a gente trabalha muito para ter dinheiro para sempre estar consumindo, consumindo, consumindo e para a gente ter, consumir tanta coisa que o mercado, a indústria disponibiliza para a gente a gente acaba trabalhando muito e a Pemar Cultura vai um pouco contra isso e buscar uma vida mais simples a Pemar Cultura tem essa filosofia de você deixar essa correria de lado ter uma vida mais simples ter mais tempo para ficar com a família ter uma vida mais orgânica que preserva o meio ambiente eles também prezam por isso uma vida mais orgânica que preserva o meio ambiente uma vida mais tranquila que você se dedica mais à família ter um tempo para conversar com os amigos que muitas pessoas que vivem na correria hoje não tem esse tempo então essa é a filosofia de vida da Pemar Cultura é você buscar viver e não passar pela vida é buscar trabalhar para viver e não viver para trabalhar tem gente que vive só para trabalhar a maior parte do tempo é que trabalha então vive para trabalhar a Pemar Cultura tem essa filosofia de você trabalhar para viver mas você vive trabalha só o necessário para manter a sua vida a água floresta ou agricultura sintrópica é utilizada na Pemar Cultura como uma solução de produção orgânica de baixo custo que ajuda a natureza como uma das filosofias um dos conceitos da filosofia da vida de Pemar Cultura é conservar a natureza é uma produção de alimento orgânico e o não degradação do meio ambiente como a água floresta é um modelo de cultura que se enquadra perfeitamente nesse estilo de produção a Pemar Cultura normalmente ela adota a água floresta como um meio de produção então quando você pesquisa sobre Pemar Cultura tem muitas agrovidas de Pemar Cultura quando você pesquisa e vai atrás desse tipo de conhecimento você vai ver muito o conceito da água floresta na produção deles na parte orgânica e tudo mais mas a Pemar Cultura é bem mais que uma vida tranquila uma produção orgânica é uma filosofia de vida e eu não faço parte desse estilo de vida eu não me considero um Pemar Cultura então eu não sou a melhor pessoa para explicar Pemar Cultura para vocês facilmente também vocês vão encontrar aí na internet muita informação necessária pessoas muito mais habilitadas para explicar sobre isso para vocês então tem muito mais conhecimento tem muito mais coisa nesse estilo de vida do que eu falei aqui aqui é só o básico para vocês entender mesmo a diferença entre a agricultura sintrópica agrofloresta e permacultura espero ter contribuído ter tirado essa dúvida mas quem tiver dúvida pode deixar no comentário eu vou estar respondendo o pessoal da Pemar Cultura quiser comentar um vídeo e explicar um pouco mais sobre essa filosofia de vida fique à vontade pode comentar vai enriquecer aí o conhecimento de todo mundo que estiver passando por aqui e no final a gente vai todo mundo sair ganhando porque o nosso objetivo aqui é passar informação é passar conhecimento de uma forma gratuita e ajudar a todos que estiver precisando muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus quiser